Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Extraction failed. That's the target. Take over! I will not have to move on. Many crimes have detected. The map has been deleted. It's a fire. It's all in the fire. All in the fire position. Take it. No! 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 A CIDADE NO BRASIL Bem galera, a última missão é extrair soldado errante MB-01. Essa missão é simples, porém exige um pouco de paciência. O soldado errante fica próximo a uma base militar. Sugestão, elimina a base militar e ele fica nas montanhas. Detalhe, você não pode usar corpo a corpo com ele, porque ele vai te dar um knockdown. Tente chegar próximo a ele e utilizar o que não está utilizando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nos nossos vídeos anteriores, mostrados aqui em cima. Me siga nas redes sociais, inscreva-se no nosso canal, no Twitter. Novidades todos os dias. Aproveite e venha jogar com a gente. Um grande abraço, valeu. E é isso que temos pra hoje galera. Parabéns por assistir o vídeo, obrigado. Sejam bem-vindos ao canal Insônia. Não esqueça de favoritar e dar aquele like legal. Comentários, será o que responder todos. Um grande abraço e até o próximo. Valeu galera, fui! Tchau, tchau.